Era uma vez um burro que tinha trabalhado durante muitos anos para o seu dono, acreditando-se à cozinha. Com o tempo, foi perdendo as forças e acabou por não conseguir trabalhar como antigamente. Então o dono começou a pensar em desfazer-se dele. Mas o burro, adivinhando a sua intenção, fugiu e pôs-se a caminho da cidade de Bremen. Em Bremen, posso tornar-me músico, pensava ele enquanto caminhava. Por sentar um pouco, encontrou, à beira da estrada, um cão de caça, que aflava como se tivesse acabado de correr muito. — Por que respiras assim com tanta dificuldade? — perguntou o burro. — Ah, sabes lá, como estou velho e cada dia que passo me sinto mais fraco, já sabe. O meu dono queria matar-me, mas eu fugiu sete pés. Mas agora o que vai ser de mim? — queixou-se o burro. — Por que não vês comigo para Bremen? — perguntou o burro. — Vou tornar-me músico da cidade e tocar a boboa. — Tu podias tocar tambor. O cão concordou e meteram-se ambos ao caminho. Andaram algum tempo até que encontraram um gato que estava muito, muito triste. — Ah, então, meu velho, o que te aconteceu? — perguntou o burro. — Não parece muito animado. — Quem é que pode andar alegre quando se tem a vida em risco? — fechou-se o gato. — Como estou velho e me apetece mais enroscar-me a lareira do que caçar ratos, mas antigamente, a minha dona quis afogar-me e eu fugi. Mas agora o que será de mim? — Vem, Bremen — convidou o burro. — Podias ser um músico como nós e entrar para a banda da cidade. O gato concordou e foi com eles. Pelo caminho, passaram-me por uma quinta e viram um galo empoderado de uma caça. Cantava-se pelos palmeiros. — Ei, queres deixar-nos surdos? — perguntou o burro. — Por que desganizaste tanto? Amanhã é domingo. — O galo. — E minha dona tem convidados. Mandou a cozinheira cortar-me o pescoço logo à noite e meter-me na panela. — Por isso, contem quando posso. — É melhor vir-nos connosco, convidou o burro. — Não há mais problema e sempre é melhor do que ir para a panela.